Aí ó, os amarelão do Blê, os caras vão soltar agora. Soltar aqui, melhor, que tá mais bonito. Solta aqui. Primeiro o meu, que é menor. Nossa, a varinha é quase... Ó, vai embora. Vai filho, você tá solto. Aê, quer soltar pra esse lado aqui? Acho que vai ficar melhor filmando. Pô, aí, calma. Pega forte, beleza. Não tem, não tem. Tem, não tem. Cara, nossa. Olha, tá atrás. Show, hein, molecada. Valeu. Caraca.